A gente continua falando de política, estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Temistocles Filho. Hoje teve início, foram retomados os trabalhos lá na Assembleia Legislativa do Piauí. Eu aproveito para conversar com o Fenelon Rocha também que está aqui ao nosso lado. Saber primeiro, presidente, o que deve ser a tônica do trabalho nesse reinício de trabalhos lá na Assembleia Legislativa do Piauí? Alguma matéria de destaque vai merecer mais atenção nessa retomada? Boa tarde, terezinenses e com certeza muitos maranhenses que estão nos assistindo. Eu gosto de dizer que todas as matérias são importantes. Tem umas que... Se destacam mais? Repercutem mais? Repercutem mais, porque mexem com mais gente, né? Por exemplo, na hora que toca em servidor, seja de qualquer um dos poderes, a repercussão é maior. Mas todas as matérias são importantes. Claro que quando você trata de algo maior, por exemplo, você vai fazer uma estrada, tem uma repercussão de que a Marte Serra é uma comunidade com 50 moradores de água. Mas eu considero importante também colocar água na comunidade que só tem 50 moradores. Então, é desse jeito. Eu acredito que nesses 10 dias, porque todas as matérias terão que passar pelas comissões técnicas. Os presidentes vão designar os relatores das matérias e apreciam a comissão primeiro de justiça, depois passa para a administração, e dependendo do teor da matéria, para outra comissão. Então, eu acredito que nesses 10 dias é que os projetos começam a tramitar nas comissões e chegar no plenário. Agora, requerimento. Tem muitos que hoje já foram aprovados na Assembleia, pronunciamento dos deputados. Quando um deputado, a Assembleia está de recesso, o parlamentar, este tempo, ele sai percorrendo o Piauí. Com certeza, ele vai chegar com uma solução para um problema, seja no setor de problema de saúde, de água, de educação, de estrada, alguma reivindicação. Esse parlamentar, nas suas andanças, pelo interior do estado do Piauí, ele olha, observa e procura trazer uma solução. E esta solução vai para o executivo, porque o parlamentar, ele solicita, pode até colocar uma emenda parlamentar para resolver o problema, mas quem faz, quem executa, é o poder executivo. Deputado Temesco Filho, nós estamos no ano pré-eleitoral, né? E a gente já começou a ver um certo tom mais elevado nos discursos dos deputados. O senhor acha que a questão política vai suplantar a discussão administrativa nesse semestre? Não, acho que não. Sempre isso acontece. A política, na verdade, ela pode prejudicar o andamento dos trabalhos somente em 2018, em agosto de 2018. Antes de agosto. Porque foi assim nos anos anteriores, sabe? Foi assim. Agora, quando chegar agosto de 2018, aí não. Não, mas em agosto de 2018 não tem mais nem deputado lá. Está todo mundo em campanha. Mas tem exceção na Assembleia. As outras eleições foi desse mesmo jeito. O número de parlamentares é menor em plenário. Mas mesmo no período de eleição, agosto de setembro, tem parlamentares. Porque onde é que você pode resolver um problema? Geralmente está na capital. Em qualquer secretaria do governo do Estado, órgãos federais, tem que estar aqui na capital. E o cidadão reserva uma boa parte do seu tempo para andar no interior do Estado do Piauí, dependendo da área de atuação do parlamentar A, B, C ou D. É desse jeito que acontece. Aproveitando para exemplificar isso que você falou, de um tom que deve ser mais elevado, os debates devem ser mais intensos lá na Assembleia Legislativa nesse segundo semestre, vamos trazer, portanto, que você mesmo gravou agora de manhã, uma parte de uma fala, do deputado Júlio Arco Verde, que criticou a segurança. A questão não é nem a segurança ser o foco de uma crítica, porque, na verdade, é uma área que causa preocupação a todos, enfim. Então, a segurança normalmente é pauta de discurso lá. Mas de onde veio? A fonte, né? Deputado Júlio Arco Verde, vamos ver o que ele disse. Eu apenas fiz um requerimento ao excelentíssimo senhor secretário de Segurança, reclamando da situação da segurança e do coronel da polícia, reclamando da situação da cidade de Santa Filomena. Santa Filomena é uma cidade do estado do Piauí, que tem crescido bastante, principalmente economicamente. É uma cidade que limita com o Maranhão. Santa Filomena, por conta da safra, aumentou muito a condição de negócios dentro da cidade. E, para vocês terem uma ideia, Santa Filomena não tem um delegado de polícia. Então, eu fiz esse apelo à secretária e fiz o apelo em conjunto, porque eu tenho andado no estado do Piauí durante o meu recesso e vi que o grande clamor hoje não é mais a questão da saúde. Porque a saúde, bem ou mal, essa nova safra de prefeitos que entraram, estão se rebolando, estão dando jeito para amenizar o sofrimento da população. O grande clamor hoje das cidades pequenas, médias e grandes do estado do Piauí é a questão de segurança pública. Como você disse, criticar a segurança não é nenhuma novidade. O deputado Robert de Rios faz isso praticamente toda semana. O que é novidade é o deputado Júlio Arco Verde, um aliado de peso do governo dentro da Assembleia, fazer essa crítica. Ainda mais quando a gente sabe que outros deputados nos bastidores têm reclamado da atuação de alguns secretários do governo que têm pretensões de ser candidato o ano que vem. Por exemplo, André, o secretário de administração, Franzé Silva, e o comandante da Polícia Militar, Coronel Carlos Augusto, além do próprio secretário de segurança, Fábio Abreu. Então, quando ataca a segurança, eu acho que coincide com essa reclamação que a gente ouve de outros parlamentares de bater também em dois candidatos potenciais do ano que vem. E aí eu faço até uma pergunta para o deputado Temístico Filho. Deputado, essa discussão política, ela também está alcançando o PMDB, né? Olha, só voltando aqui, hoje mesmo eu aprovei na Assembleia um requerimento, mas tranquilo, votou para votar, os deputados votaram, a respeito da Companhia de Polícia de Esperantina. Então, se o governo que fizesse a reestruturação da Companhia de Polícia de Esperantina, eu acho que talvez lá não vai gastar mais do que 100 mil reais. Mas é necessário fazer isso na cidade de Esperantina. Até porque o BEC, no mês de setembro, estará na cidade de Esperantina, dando início, também obras referentes à BR-222. Então, eu acho que é perfeitamente normal o parlamentar pode ser do partido A, B, C, do governo, da oposição. O que o parlamentar deseja é que as coisas aconteçam. E o governo talvez, talvez não, não faça, porque quase tudo, eu gosto muito de dizer, sempre vou repetir aqui, quase tudo que a gente faz na vida tem dinheiro. Se você vai fazer uma estrada, dinheiro. Cuidar da saúde, dinheiro. Educação, dinheiro. Só tem uma coisa que faz sem dinheiro. quem acredita em Deus, fala com Deus. Isso aí não precisa de dinheiro, né? Isso aí não precisa de dinheiro. Agora, o restante, que digo o doutor Jesus Filho, aqui é caro. A TV Cidade, a TV Cidade, como todas, as televisões, é caro, não é fácil não, para manter uma estrutura. Imagine o Piauí, todinho para manter a estrada, manter a saúde, manter tudo. isso só vai com dinheiro. Sem dinheiro, muita gente grita mesmo. Presidente, deixa eu aproveitar, o senhor falou que visitou, o deputado aproveita o período do recesso para visitar as suas bases, visitar o Piauí, e nós tivemos uma declaração do ex-ministro João Henrique, seu correligionário, onde ele coloca que, andando pelo interior, ele entende que a militância ainda não aceitou essa aproximação de deputados do PMDB com o governo do Estado. Onde o senhor passou? O senhor encontrou esse mesmo sentimento? Eu vou falar de pesquisa, porque a minha opinião é meio duvidosa. Minha opinião, mas toda pesquisa que eu faço, o João Henrique não passa de 1%, é porque ele disse que o PMDB ainda está votando nele. Então, é quase... O PMDB está pequeno, não está? Não, só estou dizendo, para ele, para ele, o PMDB é um partido forte, e você faz uma pesquisa e coloca o deputado temista, que não vai ser candidato a senador de jeito, em hipótese nenhuma, eu apareço lá com mais de 12% para senador. Então, é importante. Em hipótese nenhuma, presidente? Em hipótese nenhuma. Prego, batido, ponta virada. Eu não desejo ser candidato a senador de jeito nenhum. E a vice-governador? Só se botar um decreto. Isso não existe. E a vice-governador, presidente? Com certeza. O cargo que o PMDB deseja na chapa majoritária, o governador do Estado sabe disso, é o cargo de vice-governador. Eu não tenho a opção A e nem a opção B, só tem uma. E negócio de convenção dentro do partido não vai mudar esse posicionamento, presidente? Porque, só para reforçar essa pergunta do Tiago, o ex-ministro João Henrique diz que está querendo uma convenção extraordinária para janeiro para que o PMDB decida qual é o rumo que ele quer. Olha, eu acho que o João Henrique está certo em ser candidato. Você está falando dele aqui, ele não está lhe pagando. Você está falando dele aqui, ele não está lhe pagando. O senhor também está falando dele. Pois é, todo mundo falando dele, ninguém está pagando, rapaz. Está fazendo uma propaganda aqui de graça, então, ele percebendo isso, e olha, rapaz, como é que eu vou ser visto no estado do Piauí? Eu gostaria que qualquer o João Henrique, que é muito ligado ao Michel Temer, trouxesse recursos para o estado do Piauí. Rapaz, vamos resolver esse problema da saúde? Vamos resolver aqui na educação, em estradas? Efetivamente, quando eu falo com o Michel Temer, com o presidente Michel, sempre eu levo para ele uma reivindicação. Olha, o que era a dor dos dois? Quando eu fui lá com o Elmano, o Elmano muito preocupado com o problema do semiárido do estado do Piauí. Então, o que a população quer de um parlamentar, quem executa é o executivo, mas o parlamentar reivindica, ele luta para que isso possa acontecer, é o resultado. Ou você faz estrada, ou assolta, ou coloca água, ou melhora a saúde, seja lá qual é o problema, o cidadão tem que estar focado nesse departamento. questão política de A, de B, o povo só vai mesmo se posicionar politicamente em todos os anos, foi desse jeito, chegando perto da eleição. Aí é, hoje, todas as pesquisas aí, 65% do povo não sabe nem quem vota, mas não é novidade não. Isso há quatro anos atrás era assim, há oito era assim, há vinte anos era assim, quando chega o carnaval, aí é que todo mundo vai se mobilizar, agora nós não estamos em campanha, o povo quer saber de resultado, quem votou no Hélito Dias, votou no deputado A, B ou C, ele disse, o que é que esse deputado está lutando para trazer para o Piauí, ou para a minha região, ou para a cidade? Então é assim que ele deve se posicionar. Então, eu diria que, em termos de povo, o João Henrique está pregando no deserto, em termos de tema, nem pregando o estado. Olha, eu gostaria que ele pregasse a política do fazer pelo Piauí. Eu sou contra. Eu me elegi presidente da Assembleia contra o governador o Hélito Dias, mas o mesmo eleitor que votou no deputado Temístico, se for o mesmo eleitor que votou em Hélito Dias, ou no governador José Filho, e todos querem o bem do Piauí. Por que é que nós vamos ficar brigando lá, sem procurar dar uma solução para problemas do estado do Piauí? Eu vou agora, talvez, dia 8, eu estou em Brasília, dia 8 agora, em Brasília, reivindicando, se você abrir o canal 29 da Sky, você vai ver TV Assembleia. Colocar TV Assembleia na Sky, está precisando apenas uma canetada do ministro das comunicações. Eu já vou lá reivindicar para ele se é fato, é bom para o poder legislativo, para que a população possa assistir mais de perto os debates na sua residência. E para quem não sabe, viu, você que gosta de pesquisa, foi secretário de Estado, 20% da população do Piauí assiste TV fechada. É muita gente. É muita gente. Então, acho que nós temos que lutar as reivindicações. Tem problema em saúde? Tem. Eu vou dar até um parabéns aqui para o doutor Lira, que é lá do hospital universitário. Eu estava na cidade de Esperantina e o doutor Lira estava me acompanhando. Alguém estava com um problema lá no hospital, foi obrigado a trazer para Terezinha. E o hospital universitário aqui, com a maior presteza do mundo, porque hoje é uma dificuldade, tem que regulamentar, até porque eu acho que isso tem que ser feito mesmo, resolver o problema desse cidadão lá de Esperantina. O Lira disse assim, olha Lira, estou fazendo tua propaganda aqui, então não pediu não. Mas ele disse, marca a paz, por exemplo, o cidadão chegar no hospital universitário, em 48 horas ele está com marca a paz. Lá o hospital já comprou todos esses equipamentos para resolver um problema de saúde que é grave quando você chega lá com um problema de coração, mas tem outras. Não é só coração que o hospital universitário trata não. Eu acredito, tenho convicção que a saúde do Piauí é boa. Tem problemas? Tem. Porque se não fosse boa, o Maranhão não vinha para cá, o Pará não vinha, o Acre, Tocantins não vinha para cá, é porque os médicos do Piauí têm uma dedicação, são profissionais do bem, os médicos do Piauí, por isso que muita gente procura para resolver seus problemas de saúde no Piauí. Eu dou exemplo aqui do deputado Temístico, eu. Eu tive 12 dias em uma UTI no Hospital São Marcos e estou aqui falando graças a Deus, eu acredito em Deus e as mãos de médicos profissionais lá do Hospital São Marcos que cuidaram da minha saúde. Tá certo. Quero agradecer a participação do presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, deputado Temístico Doutor Clis Filho pelos esclarecimentos que trouxe ao Jornal do Piauí. Mais uma vez, muito obrigado, presidente. Eu é que agradeço. Olha, Doutor Jesus Filho, felicidade, a sua TV cada dia está melhor. E o pai também, que é a que manda mesmo é o pai. O Fenelon Rocha. O Fenelon Rocha.